E já que o assunto é eleição, gente, lembrando pra vocês que amanhã, dia 8 de março, maio, é o último dia pros eleitores regularizarem o título e hoje centenas de eleitores formaram filas no cartório eleitoral do município de Picos. O prazo para tirar, transferir ou regularizar o título de eleitor encerra nessa quarta-feira, dia 8 de maio. Como muitas pessoas deixaram pra fazer esses processos de última hora, os cartores eleitorais de todo o país estão apresentando filas quilométricas para atendimentos. E aqui em Picos não é diferente. Logo nas primeiras horas da manhã, as filas já chegaram até a frente do Fórum da Comarca do Município. A demanda aumentou absurdamente, é sempre assim, todo ano de eleição, a história se repete sempre. Mas nós vamos fazer de tudo pra atender a todos os eleitores, até amanhã. Amanhã eu acredito que uma apontação deva ser maior. E nenhum, eu só garanto que nenhum eleitor vai deixar de ser atendido no último dia. Embora no último dia 2 os cartórios eleitorais tenham estendido o seu funcionamento das 13 para as 18 horas, ainda não é possível suprir toda a demanda de pessoas que deixaram pra regularizar o seu título de eleitor pra última hora. Além da grande demanda do município, o cartório regional eleitoral de Picos também é responsável por atender eleitores de várias cidades da região. Um deles é o senhor Aldo Regis, que veio de Francisco Santos pela segunda vez para tentar conseguir atendimento. Nós chegamos aqui, 4 da manhã, peguei uma ficha, 140 e poucos. Estava ali na entrada até agora, só de estar nas 70, mas lá dentro, que foi atendido, só foi 30 pessoas. Atualmente, o cartório eleitoral de Picos conta com 15 servidores e 10 kits de biometria. Devido a alta demanda nos últimos dias, a chefe de cartório orienta eleitores a buscarem alguns atendimentos de forma online, para evitar as filas. O eleitor não precisa comparecer ao cartório eleitoral para requerer uma segunda via, para requerer uma transferência. Se eleitor tiver com a biometria válida, ele pode fazer a transferência eleitoral pelo título NET. Agora, se ele vai se inscrever, se ele vai solicitar o título pela primeira vez, aí sim, esse eleitor precisa comparecer ao cartório para que a gente possa coletar os seus dados biométricos. Gente, a quantidade também de eleitores que estão formando fila aqui em Teresina, está algo assim de impressionar.